Ok, bora começar, né? Agora aqui, fecha isso Listo e isto Está bem na hora que... Deixa eu ver aqui, abaixa a caixinha Ah, tenho que abaixar aqui também no programa, senão o programa fica alto demais o jogo Ainda mais com esse novo microfone aqui, eu não sei qual que é o... O bagulho de captação dele, para deixar bom Nossa, está pegando o ruidinho dos... Que parou já Estava pegando o ruído do... Do som do PC Ah, faz tempo que eu tomava esse... Moçê Laranjinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá App do DeadSec Vamos ver qual é a missão do dia Vou tentar continuar com essa missão do dinheirama aqui Vamos lá Nossa, deixa eu abaixar um pouco o barulho de... Oxi Carro elétrico dentro de estacionamento, o barulho é horrível, velho Na rua também é horrível, mas no estacionamento é pior, que faz eco Vamos lá Bom, aqui eu vou voltar para aquela missão que eu não soube como continuar aquela hora, né, porque tinha um bagulho para fazer lá no teto da casa Pega a mulher aqui da frente aqui, que tem bastante dinheiro, porra O jogo bulinácio da porra Eu vou enfiar a minha mão no teu... O que? Ei! Tá, vamos ver o bagulho, era subir ali Será que o drone faz o serviço para mim? Eu vou te mostrar aqui No Senhor, ai Eu vou te mostrar um momento do dia Eu vou te mostrar um momento Antes... Um momento Cara, sério, eu não faço a mínima ideia de como eu vou subir ali, mano. Vou fazer pra subir ali. Tá tudo com uma vibe de Los Angeles que tipo... É, sabe? Você fica falando isso, mas eu não sei o significado. De repente a gente tá num restaurante, todos tão difícil, com um, com um esgadinho, do Inelia Filo... Estão juntos? Tô pensando em viver que estragou a nossa vibe. Só tem que ser por cinco anos e tal, e pra onde foi o nosso lance? Você não tem como saber porque não é daqui. Acho que você tá exagerando. E você esquece que os caras da tecnologia são celebridades. Tipo, por que eu ligo pra ficar um tablet, um sim ou um da Blume ou qualquer outro tá usando? Você tá me zoando? Qual tablet que ele tá usando é importante. Significa quais apps e jogos ele tá usando. Velho! Cara, não tem como, tipo... Fazer esse, grudar nesse, não? Não tem como. O céu não é o limite para Galilei. O boom do programa espacial da empresa continua em San Francisco com o lançamento de mais um lote de foguetes hoje. Esses foguetes contêm satélites, embora a forma de exploração espacial tenha se negado a divulgar o propósito do equipamento, alegando que seria uma violação da segurança nacional. Cara, tudo que me resta seria tentar entrar naquela porta ali, mas a porta eu acho que tá trancada também. Não faz muito sentido tentar abrir aqui. Aqui, ó. Tá, realmente eu não faço a mínima ideia como é que eu estou usando. Eu não faço essa missão dinheirão. Pera aí, essa janela aqui tá aberta? Não, tá fechada. Pera aí, deixa eu ver uma coisa que eu não tinha testado ainda. Quer dizer, eu já tinha até olhado, mas eu não reparei. É, não tem como não. Meio como se tivesse alguma coisa para poder entrar aqui. Agentes, já foram encaminhados. Mantenha a calma. Olhe em todo lugar. Pera aí, eu não tô gostando disso não, hein. Tá, vamos procurar uma outra missão aqui, de preferência... Vamos ver essa daqui, 9-1-1. Josh no Huckspers. E aí, eu não tô gostando disso não, não tô gostando disso não, não tô gostando disso não. Nossa, eu não pedi para o app DedSec abrir. Opa. Sorry, 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 sorry. Caralho, eu roubei o carro, mano. Não era intenção. Temos um carro de patrulha perseguindo o suspeito. Esquadrão, vamos dar a volta e ver se achamos dele. Já era, mano. Já roubei o carro, o carro agora... É dar fuga neles. Esquema da fuga neles. Caralho, nem foi a intenção minha roubar o carro, velho. Tá bom. Vai lá, trouxa. Dá um carro para o skatista para você ver o que ele faz. E hoje, aparentemente, a live está numa boa, né? Não está dando perca de frames. Quer dizer, por enquanto, não está dando perca de frames, né? Bora ver. Carrinho rápido, eu tô gostando dele. Carrinho rápido, eu tô gostando dele. Eu não sei o que foi o pior. Eu corto, mandando o cara virar em cima. Eita, 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 eita. Que estão do lado do povo. Se a imagem deles ficar associada à do Dushan, vão tomar porrada toda vez que ele tomar. E eles sabem que a gente vai dar mais porrada. Será que o FBI vai tirar o corpo fora? Por enquanto, aposto que sim. Nossa, eu queria comprar um carro. Acabei roubando. Olha lá, entrou um fler na partida. Olha lá, entrou um fler na partida. Olha lá, entrou um fler na partida. E olha lá, entrou um fler na partida. É doido. O cara saiu da sessão Só de pensar, eu poderia ter dado o Faststorver pra cá, né? O que é isso? Ah, é o Nerdzolo lá que ficou putinho o cara do bagulho do tempo Eita porra Isso é território de gangues, faz sentido Ah, mas e essas? Isso, meu amigo, é o CTOS sem disfarces Ele é da puta Eles tão marcando escolas, hospitais e lojas com uma tire pra matar? São casas populares, essas são pessoas que não tem mais dinheiro pra viver em São Francisco Pra onde eles imaginam que essa galera vai? Guarda bem essa raiva, Marcos Vamos usar ela na pluma Tá legal, pode deixar Você tá certo Isso é injustiça sistêmica de mais alto nível Você encontrou, George Bom, o Ray me ajudou com o Firewall Eu não teria conseguido sem... Eu sei, essa é sua, cara Bom trabalho Isso é preconceito Eu sei Estamos todos putos Tem partes do meu código naquele monstro Se o CTOS dizer para os policiais esperarem um tiroteio Eles vão cair matando Basicamente, não leve um tiro Caça aqui Valeu, mamãe e papai Ué Esse gato batendo com a bolinha Na porta Encontro-se com o assistente social em óculos Cristina Cara, essa porta sempre tem morada pra abrir, mano Falei, que é a diferença do load do QG pro mundo aberto Tem que não ter muito o que reclamar, né O jogo é inteiro, mundo aberto No loadzinho não faz diferença A muita expectativa com a eleição que será no fim do mês Apesar de alguns novos adversários intrigantes O atual deputado Mark Trust está cotado para uma vitória esmagadora Pesquisas online revelam que uma margem ampla deve mantê-lo no cargo Eita porra Tá maluco, irmão? Tome, então Os caras metem o louco aí Do nada, mano Do nada Isso aqui é quem? Missão principal E aí de hackers, não Não Putz, é um monte de missão Tem que fazer essas missão tudo pra ir desocupando Pai desinfectado Espera aí Essa daqui Essa mesmo Ó Caldão abatidinho Não se quebrou todo Só vai e mete o pé Olha Eu devia ter comprado esse carro em vez de ter roubado Engraçado que não dá pra controlar a moto É, pequena ou não Moto é muito manual, né Então não teria o que controlar numa moto É, agora já era Agora não posso mais controlar o carro nenhum Vou até começar a desviar Ó Ó O jogo tá rodando dele sim Aí olha que eu não fiz configuração nenhuma Não rende seu PC em nada Olha que eu não fiz Respeita Ai, dá carro pra skatista Vai, pra você ver no que dá Olha o freio desse carro Você é louco Bonzão É o caminho É o caminho? Tá, eu estacionei tudo errado Tá, eu acho que vou dar um áudio Tá, eu provisionar ainda E aí P ilsé E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, já escutei o áudio do cara já Tranquilo, o cara falou, falou, falou e não falou nada Isso é droguinha do cara, é foda Ixi, agora o outro mano mandou um áudio aqui Pera aí Nossa lá, encheu de notificação Deixa eu ver, acesse arquivo de segurança do CTOS Ok, caramba, logo aqui não vai dar tão bom assim não Tá aparentemente, tá muito fácil acessar essa caixa Bom, a primeira olhada que eu dei ali Tá ultra fácil acessar essa caixa Não tem inimigo, não tem nada ali Pra me impedir Caramba Entra Sei lá, mano, não costumo acreditar em Boa sorte assim não, cara Facilidade é extremo não, viu Estou aqui, o que quer que eu procure Sou o servidor CTOS de sempre E provavelmente está grudado na lateral da casa Tipo um parasita Gostei Pronto, abriu o portão Sei lá, não vou entrar lá eu mesmo não Esse daí está meio com cara de trap Entrar pra você se lascar Bem, vou entrar na lateral da casa Porque eu estou lite certo Mas aqui moi aqui eu vou entrar para vocês Eita, quatro câmeras do mesmo local O que significa que nossa opção é a evidência física Precisamos do carro Pode passar um panorama de quem vai estar onde e quando Saca só Agora você já deve conseguir ver o mosaico Já é Acho que é a minha carona Beleza, acho que já entendi qual é desse layout Tá vendo alguma coisa que dê pra distrair os caras e pegar o carro? É, acho que tem algumas coisas sim 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 Agora você pega o carro E aí Tchau, tchau. Ah, só tem que apertar o X para começar. Ok, cadê aquele local que eu tinha entrado? Beleza, já tô pronto. Eles estão a caminho, então se esconde. Boa sorte, garoto. Então, você me ligou? Aquele é o carro. Agora só tem que tirar ele dali inteiro. Qual é, cachorrão? O mesmo de sempre. É estranho. Soube que você foi só... Sabe que sempre haja alguma coisa em relação ao comportamento... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Isso vai ficar muito foda no meu perfil. Putz, que porcaria. Não dá pra... Não tá dando pra pegar o celular de... Explodir o celular de ninguém, velho. Que porra foi essa? Não, sério, cara. Ele tá aqui em algum lugar. Esse daí já era pra estar dormindo. Calma aí, a rede já volta daqui a pouquinho. Você tá se escondendo. A gente vai achar esse papaca. Eu tinha que dar um jeito de roubar o carro, mas... Parece que não viesse todo mundo pra cima, velho. Não viesse que não viesse todo mundo pra cima, velho. Fica na moita, não vai salvar essa tua vidinha de merda. Droga, vou ter que reiniciar a merda toda. Caralho! Deu ruim, filhão. Run, bitch, run! Nossa, você é louco! Eita, caramba! Aí não consegui fazer uma baguncinha. Ah, nem tinha visto esse caminhão aqui, ó. Acho que o caminhão não passa aqui debaixo não, né? Senão eu podia programar o caminhão pra atropelar os caras que vai ficar ali, ó. Deixa eu ver, ele passa? Passa lindamente. Então eu vou deixar o caminhão aqui. Que aí assim que os caras grudar ali eu já mando, já faço o caminhão atropelar eles. Esse daqui eu vou esconder, eu vou me esconder aqui atrás. Deixa eu aumentar um pouco o brilho desse jogo que tá muito escuro. Confurações... Vídeo... Qualidade... Eu acho que nem aqui não. Ah, esse daqui que eu ia olhar ontem se ele tava renderizando acima de... Olha lá! Uma mentira! 2GB e... 300 de 8GB. Hum... Campo de visão... 110 graus... M3A... Aqui o brilho. Vamos deixar em 90. Nossa, a noite virou dia. Aquele é o carro. Agora só tenho que tirar ele dali inteiro. Como é, cachorrão? O mesmo de sempre. O que foi o carro. É o carro. Os caras... Língua do carro. É o carro. Ítico... O carro é o carro. Mas... Não solta. É o carro. O carro é o carro. O carro é o carro. É o carro. Como é, senhor? Cara, agora eu senti a falta do máfia Ela tá ficando com a mãe agora Mexe logo essa bunda e vai... Hã? Tó! Hum, tá em cima, ótimo Mais fácil Encontre aquele babá que tem um jeito nele Por que não dá pra subir por aqui, velho? Sacanagem Peraí, quem tá acordando? Cara ali que tomou um choque Nossa, acordou só pra dormir de novo Que maldade Cadê o recarga de botnet? Qual desses dois tem? Esse daqui Pessoal, consegui, mas preciso de um favor Eu tenho que tratar de mais um assunto aqui Vê um lugar seguro pra eu deixar essa coisa Posso levar esse garotão pra casa Deixar ele perto da ponte pra San Fran Passo aí daqui a pouco Valeu, cara Ó, carrinho rápido também Hoje tá dando bom Ih, cara Passei Ah lá Eu fui inventar de fazer um mal Acabei que me ferrei Cara Cara, eu tava até vendo aquele carro ali atravessando a rua pra mim de feriar Gente, o carro tá parado e pronto pro resgate Entendido, irmão Capitã Minha câmera tá pronta pra registrar tudo Ganhar mais 36 mil seguidores, tá bom. Temos que conversar, extra-oficial, te encontro a beira-mar, no lado sul do meu escritório, tô indo pra lá. Quer ver que a missão é lá longe? Porque aparentemente esse jogo é que ele não sabe da missão perto, né? Tem que sempre ficar atravessando a cidade de um lado pro outro, que nem um trouxa. Ah não, precisa ver que fica perto. O milagre já acontece. Esse cara tem que ser muito doido mesmo, viu? Deadsec sendo procurado pelo FBI, pela polícia, pela porra toda. E o cara anda com o carro estampado escrito Deadsec. Por que não, né? Aí é tirar onda demais com a cara da polícia, cê é louco. Pô, chuva gostosa, viu? Chuva é bonita no jogo, chuva é bonita no... Mas a Tides não quer fazer robôs amigos da cidade, eles querem espiões. Essas coisas observam e mandam as informações pra base. Se der de cara com um, é melhor sair do campo de visão dele. O que? O que? O que mandou isso? Vai fazer alguma coisa na vida. Me chamou de vagabundo na cara duro. O que? Não, nem pensar. Não, nem pensar. Pronto! Ah, é no ar que se fala? Interessante Olha, traga provas e eu ajudo você A polícia mudou, Marcos, acredite Pra mim e pros meus colegas, a comunidade é tudo Até parece A mudança não acontece de repente O departamento ainda tem problemas, é claro Mas tem gente querendo mudar E é que você tá protegendo, Miranda? A comunidade ou a polícia? Marcos, você, logo você não pode ser tão ingênuo A polícia, Marcos, e a comunidade que ela protege Não são mais tão separadas Você quer mudar as coisas? Empeça as pessoas que estão usando a tecnologia como máscara Porque você e o DedSec não são os únicos E não se começa uma avalanche pela base da montanha Seus amigos na polícia de Oakland podem ficar desconfortáveis Meu querido Se eles ficarem desconfortáveis em vez de ofendidos Não são meus amigos Josh, o chefe de polícia de Oakland tá por trás desse circo Diz que achou uma maneira de acabar com ele Tem uma negociação de drogas prestes a acontecer Numa refinaria ao norte E um tipo de troca de veículo rolando nas docas a sudoeste Se zoar a operação, talvez o nosso chefe amigo da vizinhança Tenha que sair do esconderijo pra consertar tudo Exato Vou na refinaria primeiro Tráfico de drogas com certeza vai manchar a fachada de polícia nova e melhorada dele O dinheirinho bom ali, ó É? É? Por que será que esse pessoal que tá correndo nunca tem dinheiro, hein? Ué, roubaram meu carro? É eu, hein? Pela primeira vez na vida eu decidi estacionar o carro Ao contrário de deixar ele largar de algum lugar E roubaram meu carro Aí é de fuder, viu? Os caras não estão respeitando mais nem os hackers na cidade, velho Tá, agora eu acho que os caras foram longe demais Estão roubando até hackers Geralmente é os hackers que roubam Hackers não, né? Até agora pelo que o Marcos mostrou Ele não é hacker porra nenhuma Ele é um cracker, safado Ué Sério isso? Que porra menor? Nossa, o Marcos puxou a moto agora numa ignorância Mas por que o GPS mandou subir se era pra voltar pra estrada de novo, cara? Com capriza desse GPS Engraçado que o jogo não tem a menor física Se pode estar na velocidade que for a moto empina, velho E aí, só não tá pior que a física do COD Mobile Eita, caramba Ah, claro Completamente permitido fazer essa conversão, né? Não é no Brasil Isso não é permitido nem ficar errando Brativas? Outra gangue? Ixi, lasqueira Só fica aparecendo gangue Atrás de gangue nesse jogo Ah, isso daí é pra fazer aquele mosaico de novo, né? Queria que os polícias não vai ser tão bonzinho quanto os caras lá foram, não Os caras ali tomaram força Vou processar os dados e te enviar o mosaico Não é a vaga mais segura pra uma carga preciosa Ih, caramba Como é que eu vou acessar aquilo? Eu tô desconfiado que ali tá escrito barril explosivo Quer apostar que o que tá lá dentro não é a prova d'água? Só não entendo como eles tão fazendo tudo isso bem na cara do CTOS Claro, o sistema tem suas falhas Mas isso aí já tá até mudando o conceito de ser pego em flagrante Devem ter algum tipo de operação em vigor pra apagar a gravação dos servidores Com base no que achamos, eles não tão fazendo um bom trabalho Talvez o prazo ainda não tenha vencido Tipo colocar o lixo pra fora Tá lá, agendado Ou talvez tenham ficado descuidados As pessoas ficam arrogantes quando se acham acima da lei Isso foi um golpe sutil do nosso Greyhatch em campo? Só uma coisa, querida Não dá pra hackear a natureza humana Não por muito tempo Ué, o bagulho tá aí embaixo, eu achei que tava em cima Achei que tem mais alguma coisa pra pegar por aqui Uma parada pra pegar aqui em cima Ah, tá lá em cima Ô, Marcos, seu fresco Bom, eu nem tava procurando, mas eu achei, né Ué Tem que achar um lugar pra me esconder aqui, velho Bom, vou ficar escondido aqui Espero que ninguém me veja Estou prestes a fazer muito barulho Vou ficar bem atenta pra ver o que vai acontecer Pega eles São três... Ah, tem que destruir os três caminhos Entendi, é que eu não vou roubar não Bom, se isso daqui for o que eu tô pensando É, realmente é Oxi Calma aí Eu acho que é, né Aquela tampa que tava Aquele ponto de acesso tava coberto 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 Bom, isso daqui eu acho que é uma outra parada que não deve nem estar aqui por enquanto 1 em 2 meu lugar 1 em 2 meu lugar 1 em 2 meu lugar Não queremos atirar em você 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 Não, o engraçado é que os caras estão vendo uma empilhadeira Nível industrial Para conseguir levantar uma van E não está nem ligando, tá ligado? Olha lá Já joguei duas ampas dentro do rio e ninguém está nem ligando E o pior, não matei ninguém até agora Eita caralho, a van caiu Muito bom, mano Ah, o hot dogs Agora sim, faz sentido Sim, mano, mas esse daqui é o 2 Eu acho que você viu eu zerando o 1, né? E além de tudo eu zerei um jogo entre eles Não sei se chegou a ver Bom, bom, bom Tô, cara, ainda mais hoje Hoje o programa resolveu funcionar direito Que o programa também não estava querendo funcionar direito O programa de fazer live Estava dando perca de frames Eita, eita, eita Calma Eu acho que se eu grudar ele aqui Se eu me vir para trás é mais fácil, né? A caçada começa Ai, fi É, mano Ah, só que eu tô meio triste, mano Eu ia levar meu controle pro reparo E o cara fechou 5 horas da tarde, mano Pode isso Esses caras tão querendo trabalhar, não 5 horas da tarde, no pleno Sexta-feira, o cara fecha a loja e vai embora Depois eu te reinicio Vou desconectar tudo O Deathsack deu um jeito de invadir o sistema Ah, tá Eu acho que era o carrinho, né? Ah, era o carrinho que tava... A Crea perdeu o sinal Ah, mano Grande São Paulo O cara fecha a loja 6, 5 horas da tarde É, basicamente O cara falando que não quer dinheiro Tá ligado? Pô, o tanto de gente Que deixa pra fazer tudo na sexta Ainda mais em São Paulo, mano Aí o cara pega e fecha a loja de... Única loja de jogo do bairro De videogame O cara pega e fecha E o pior, já não era barato 90 conto pra consertar cada analógico Eu tenho 4 controles pra consertar E o cara ainda fecha cedo E eu já tinha falado com o cara Que eu ia levar lá pra consertar Aí me ferrou, né? Ah, vamos pensar pro lado bom Abri o PS4 hoje e limpei ele Então, ele tá bem mais silencioso Joguei... Joguei já... Como que é o nome do jogo? The Last of Us... O The Last of Us 2 Rodou sem aquela ventoinha do caralho lá Não sei A coisa toda saiu do controle A remessa já era Eu vou te cobrir dessa vez Mas se rolar de novo Eu não posso te proteger Câmbio e desligo O problema é Ficou uma peça Que eu não faço a mínima ideia De onde ela vai E sobrou parafuso pra porra também Ou seja Fudeu, mano Cara Será que não dá pra você... Cara, o seu Xbox é qual? O 360? Porque eu vendo uns vídeos Tipo... Vídeo mesmo Na internet Eu já vi uns caras falando Que às vezes o problema Do Xbox 360 não ler jogo É só o... Como é que fala? Deixa eu ver se é o 91 É só o... Caralho Como que eu não dou aquele bagulho? Uma borrachinha preta Que tem dentro dele Que a borrachinha fica frouxa Com o tempo Aí... Ela fica frouxa E ela é tipo um elástico Elásticozinho Que a galera usa Pra amarrar Amarrar dinheiro Sabe? Aqueles elásticozinhos Que servem pra mil e uma funções Mano Eu vi um moleque uma vez Tipo assim Tem vezes que eu abro um vídeo no YouTube Mesmo um vídeo que eu não queira E não precisa pra mim no momento E fique só assistindo Tá ligado? Vê o que vai aparecer Se vai aparecer uma coisa interessante Mano O cara abriu Trocou a borrachinha preta Que é uma borrachinha preta O console voltou a funcionar normal Tá ligado? Era só uma borrachinha, cara E a borrachinha Essas borrachinhas Às vezes aí Você tem um conhecido Ou um cara Que tem uma loja de... Ah, você lê... Ah, tipo assim Eu não vou falar Eu não vou falar, né? Porque pra mim Eu prefiro mil vezes Jogo original Do que falsificado Não é mais Pra mim Um console Que só lê O jogo original Não tem problema Problema nenhum Tá ligado? Porque Pra mim Colocar jogo no pirata No console Não vai rodar Não vai funcionar Né? E olha que existe sim Desbloqueio Pra PS3 Pra ele ler DVD pirata Se eu não me engano É RAM Sei lá É um dos dois Aí ele lê Inclusive Se você for olhar Na Shopee Tem gente Que vende Jogo falsificado 20 conto 30 conto Os caras vendem O jogo que você quiser Os caras gravam No Blu-ray E vendem Mas pra mim Não rola Perseguiu mais uma embarcação Sem licença Até águas internacionais Ainda não há informações Sobre a origem Da embarcação Os incidentes Com navios ilegais É O problema é realmente Esse cara Quem é que vai comprar o jogo? Os corporativos Estejam tentando Obter segredos Das empresas De tecnologia Do Silicon Valley Aê Responde Ué Por quê? Caralho Eu tô aqui procurando O bagulho Que tava aqui Pegaram aqui Tão chamando reforço Mas reforço Ficar de quê? Caralho Eu não fiz nada Esse daqui Eu não sei como Vou rockar Por favor Se acalme Por que Tão Mano Eu acho que Eu caí Em alguma missão Multiplayer Sem querer Porra Não tem Não faz sentido A polícia Tá atrás de mim Aqui Ixi Pra não fazer Daqui Eu teria que Hackear o bagulho Lá na frente Ó Eu acho Que eu tenho Que comprar Algum upgrade Pro meu drone Hackear Não sei Aí Mano Não sei Por que Cara Eu vou falar Um bagulho Que bateu Na minha cabeça Agora Não sei Se vai fazer Sentido Mas Por acaso Você não Atualizou O console De alguma Forma Que o Caralho Olha o bagulho Ali Ó Agora que eu vi Você não Deve ter atualizado O console De alguma Forma Que se o Bloqueio Dele Foi Desbloqueio Dele Foi Feito Via Software Se você Atualizou O bloqueio Realmente Tem que Cancelar Será Que não Foi isso Não Cara Porque Até Quem tem PS3 Desbloqueado Quando Lançou Quando Lançou A última Atualização 4.89 Que foi Desse ano Quem Atualizou Pelo Pelo Site Da Sony Perdeu Desbloqueio No console Aí Teve Que esperar Lançar Aquele Rem Sei Lá o nome Daquele Bagulho Que eu Nem Ligo Já Que eu Não Vejo Não Fico Nessa Ideia De Pirataria Como Que eu Vou Desbloquear Essa Porra Aqui Ah Já Foi GG Eu Nem Liguei Mas Cara Eu Acho Que Aconteceu Isso Que Acabei De Falar Mano O Console Era Desbloqueado Via Software E Não Via Chip Ou Alguma Outra Coisa Aí Ou Você Deu Ele Acabou Atualizando O Console Aí Deu Esse Bloque Deu Esse Bloque Nele Que ele Voltou A Funcionar Igual Um Console Original Aí Aí Eu Acho Que Você Vai Ter Que Desbloquear O Console De Novo Cara Pra Minha Opinião No Meu Gameplay Pelo Menos Compensa Muito Mais Desbloquear O Console Eita Esse Pausa Aqui Realmente Não Pausa Peraí Tem Que Entrar Aqui No Opções Do Jogo Pra Mi Compensa Muito Mais Desbloquear Via HD No Caso Do Xbox Você Vai Perder Online Sim Você Vai Perder Online Do Até Onde Eu Sabe Você Perde Online Já Que O Caraca De Peraí Tem Mil Bagulho Aqui Agora Estou Usando Um Estensor P2 Agora Estou Usando Também Né Mas Então Eu Prefiro Eu Prefiro Destrave Do HD Que HD Você Baixa Qualquer Jogo Na Internet Ainda Mais Eu Tenho 200 Mega Internet Baixo Jogo Ultra Rápido Vejo Porque Ficar Preso A Mídia Física Já Que Mídia Física Você Querendo Ou Não Uma Hora Ela Vai Riscar Já Que A Microsoft Fez A Merda De Lançar 360 A Base De DVD E Não A Base De Blu-ray Pra Mi Isso Foi Uma Cagada Enorme E Tipo Assim Como Eu Falei Eu Não Ligo Para Multiplayer Então Para Então Para Então Para Mim Online Não Faz Nenhuma Diferença No Online Para Mim Não Fede Nem Cheira É Muito Raro Querer Jogar Algum Jogo Online No Console Prefiro Mil Vezes O PC Para Jogar Online E Eu Teria Todo Aquele Arsenal De Jogos Que Eu Posso Baixar A Hora Que Eu Quero Então Para Mim Então Para Mim O Desbloqueio No HD Seria A Melhor Opção Por Conta Disso Tô Prestes A Roubar Uma Ambulância De Um Bando De Policiais Corruptos Podendo Ser Morto A Tiros Sempre Pega A Parte Legal E Hora Do Show Esse daqui Não vai Conseguir Levantar Ambulância Não Muito Leve Muito Fraquinha Cheio De Uma Câmera E Mesmo Que Eu A Estou No Watch Dogs Ah É Esse Também é Bruto Meu Companheiro Não Tem Nada Aqui O O O O O O O É O Aprendiz Que Antes Você Fazer Qualquer Coisa Aqui Você Dá Interferência No Rádio Se Você Dê Interferência No Rádio De Qualquer Um Cara Ele Fica Cego Por Um Momento Não Vê Você Chegando Deve Ter Explodido O Bagulho Ali Junto Caramba Foda Aquele Cara Tá Me Olhando Mano Epic Arquivine Dan Limite Tudo Mas Lég Saima Lég Brasil Ci Há Lég T Caramba, nenhum aquele celular ali eu posso explodir Sei lá, mas essa mulher aqui embaixo está pedindo para ser pega, viu? Nem queria ir por aí mesmo Dá um jeito de chegar ali, velho Boi, é, mineiro Não, 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 não Não sei como está me vendo de costa, porcaria O jogo não mente pouco, né? A mulher está me vendo de costa Cadê? Eu precisava de uma câmera para fazer essa van dar ré e tirar ela daí Seguência de desligamento iniciada Atenção, vou tirar o sistema do ar Ó o grau Não Diga Se ela não pegasse Se não pegasse ela agora Não pegava mais Sorte que ela deu as costas Se não Olha a cagada que eu fiz Se esse carro não tivesse que era só da ré Se o carro não tivesse que era só da ré no carro Ré na ambulância e pegava a ambulância aqui fora Se precisava fazer o celular Todo mundo tocar lá embaixo Pra conseguir matar esse cara Sem ninguém me ver Ou simplesmente esperar ele ali pro outro lado Também dará mesmo Esperar ele pro outro lado Puts Para de se esconder, babaca Ih, caramba Não posso mais mover a van Hã? Meu, que sinérico, mano A van tava parada Sacanagem Faltava três caras A van parou de funcionar do nada Beleza Beleza Eu sei que vai ter um Vai ficar aqui Ué Ué Ah, tá certo Quando eu tô dentro da área Eu não consigo apertar o X Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ficar escondidinho aqui Aonde que tinha outro, mano Vacilo Tô prestes a roubar uma ambulância De um bando de policiais corruptos Podendo ser morto a tiros Tu sempre pega a parte legal E... hora do show Tá pegado Cara, dirigir em filhadeira É uma coisa chata Pra caramba Crota de prisões, meu curro Às vezes só dá vontade de prender Putz, que merda, mano Eu não tenho visão De onde eu quero Não Por que que fez isso, hein Fica com a madre Encontra e enfia uma mala nele Não dá pra dar mole Acha esse idiota e enfia o ferro no rabo dele Peraí Fique bem Vai chegar Se achar o mundo tem de perder Dá um jeito E você Ah, dessa vez Os caras me viam Onde é que ele tá, porra? Ai, ai, ai Que nóis Bom, dessa vez Eu eliminei os inimigos mais rápido, né Precisa usar o que é polícia, né Não queremos atirar em você Fiquem ao alcance Vai, 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 vai Só mais um pouquinho, porra A polícia já vai embora Pronto, a polícia foi embora Agora falta Fala sério, mano Eita Finalização da hora Toma Uma yoyo ousada na cara Merda Não acredito que roubei um cadáver É melhor você se livrar dessa batata quente, garoto Acho que na frente da sede do FBI já deve funcionar Você foi bem na veia dos policiais corruptos e zangados Ouve só Ihhh, alguém perdeu a demiss... Alguém perdeu o emprego Eu hein, pô O bagulho deu tão errado, mas tão errado Que acabou dando certo no final das contas Carro sob demanda Muscle Car Chore isso O próximo atire pra matar deve ser em Alcatraz Meia noite Sinistro Mas isso é o pior que pode acontecer, né Nem fala isso Na boa Cara, por que os caras assassinam o carro aqui? Vou me lembrar disso quando estiver sendo assassinado na ilha prisão abandonada Fui É, concordo É, concordo Quem é o idiota que estaciona o carro no meio do... Pô cara, tô indo pra rocha Nunca fui quando era criança, sabia? Que louco, você curte Alcatraz Tanto quanto qualquer pessoa Pensa rápido Quando rolou o motinho do refeitório? Qual deles? Nerd Eu Nerd Falou o cara que tem medo de falar com mulher Tá, onde que é essa missão? Como caralho eu vou chegar... Caralho, literalmente eu vou pra Alcatraz Como caralho eu vou chegar em Alcatraz? Eu acho que eu tenho que entrar na ilha o Herba Bueno, né E ir de barco de lá Pelo menos isso é o que faz sentido pra mim Cara, deixa eu ver aqui os pontos de pesquisa aqui Eita Sorry Não, morreu mais pra saber Não tem um ponto suficiente Nem sei se esse é o caminho certo pra se fazer Mas eu vou fazer ele mesmo Com a ilha mais próxima Ver se eu consigo pegar um barco de lá E ir palcar atrás Esse Marcos é muito doido, mano O bicho nem foi preso Já quer pegar a pior prisão que já existiu na vida Existiu no mundo Prisão inescapável E alguns bandidos escaparam de lá Obrigado por avisar Obrigado por avisar Estou indo embora Estou indo embora, mulher Calma Já achei Já achei O cara entrou online e acho que vai chegar sem hackeando meu can... Ai, vai chegar se me hackeando Ai my eggs Ai my eggs Ai my eggs Complicamos que foi relatado um possível alvo identificado perto da sua localização Esse daí não me hackeia mais nunca na vida dele Calma, filho, sou inocente Se eu matei um cara que tava me hackeando ali, pô Olha como é lindo o multiplayer do Hot Dogs 2 Do nada Se você tá querendo fazer uma missão do nada O cara vem e te hackeia, tá ligado? Sorte meia que o cara era Zé Ruela Senão o cara teria me hackeado e me ferrado todo ali Ai só porque eu matei um cara Agora a polícia tá me enchendo o saco Tá querendo me prender Mano, tem um barquinho, uma lanchinha aqui, véi E se eu tiver aqui nadando até o Aquatrial O bagulho vai ser meio hardcore, né? Ah, meu Deus Dá uma olhada em Treasure Island Tem a melhor vista de tudo E tem um espaço incrível pra criadores Tem habitação e local de trabalho conjuntos Que ousadia desse estrofo Mas o que? Deus do céu Era só o que me faltava Não acredito Tá, vamos ver Eu tô na ilha Agora a questão é como é que eu chego Essa linha é o que atrás Será que eu tenho algum tipo de barco aqui Não entrega sob demanda Não, acho que nem tem como comprar um barco Só falta que esse cara tá achando que eu vou nadando Um km e meio nadando Né, acho que eu vou ter que fazer um km e meio nadando Porque eu não tô vendo nenhum barco aqui Pelo menos no Hot Dogs 1 Os caras tinham a decência de colocar barco nas missões Pô, caramba Não tem nenhum barquinho, velho Ah, vou chegar na ponta mais próxima e pular com o carro Pelo menos uns 3 metros Tem que nadar até o Catrae, mano A gente já viu isso Né, nadar só 900 metros Amanhã eu chego lá Confia Peraí, aquela ponte ali Tá, a ponte não passa por perto Provavelmente eu teria que pegar um barco aqui, né Agora já foi Agora é só nada, 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 nada Até chegar lá Vai demorar Tá, 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 tá Eita, 700 metros ainda Vai demorar Mano, cada vez que eu vejo diminui os 100 metros 600 metros 600 metros Mano, garanto que qualquer pessoa normal a essa hora teria morrido Porque até onde eu saiba Alcatraz não tem água calma pra chegar lá Até onde eu saiba, até onde eu saiba Alcatraz é inteira de água forte De correntezas fortes E do outro lado é Vigiado pela marinha Até onde eu saiba, né Deixa eu ver aqui Se alguém mandou mais mensagem lá Se alguém mandou mais mensagem lá sobre o anúncio no LX Tem que ficar de olho, né 400 metros 400 metros 330 metros Estou quase lá Tchau, tchau Tchau Ó, 220 metros Pelo menos Pelo menos na volta eu posso fazer fast travel Pelo menos isso, né Porque eu não ia voltar nadando Essa porra aqui Nem fudendo Ia travar na loja com o elástico E deixar ele nadando até o outro lado Se tivesse que nadar É, agora o problema é só um Cadê o local onde chegava as comida Ali na frente Ih, cara Eu sei mais de Alcatraz Do que uma pessoa normal Eu deveria saber, viu O que esse cara tá correndo de mim? Caralho, eu chamei a polícia no pior lugar Que eu poderia ter chamado Sei lá, o cara começou a aparecer vermelho pra mim Explode ele Pelo menos no Outdog Zoom Os caras tinham inteligência de jogar o celular fora Quando ele explodir, né Tanto que chegava a ser difícil Explodir alguém naquele jogo Tanto de gaivote Tudo bem? Pode me contar um pouco sobre a ilha? É claro, meu jovem O que quer saber? Esse lugar tem cobertura do CTOS? Tem, mas foi instalada há pouco tempo Não prefere conhecer um pouco da história Desse nosso incrível Marco Cultural? Tô com os guias de bolso Valeu Mas uma experiência artificial não substitui a realidade Sabia disso? Ah é, disso você tem razão Isso é louco O analógico descontrole tá sensível pra caramba Tô nem empurrando o analógico pro lado Só passando delicente Eita porra Desolvou um cadáver Isso já deve dar Tem mais gravações do que eu achei que teria Pelo visto, vai demorar bastante Posso esperar A vista aqui é do caralho Ih, olha lá Tô no teto da prisão Não gostei desse barulho Puta merda Já tem cinco, não? Seis imagens dos policiais matando pessoas na rocha Tenho que sair daqui sem alertar a patrulha do assassinato Sem tempo Câmera 11 Tão aqui? Merda Aquele só pode ser o Casswell Não, fora daí Não Precisamos dele Vivo Ele pode checar a lista de nomes que baixamos Os policiais já entraram Não tem como você se planejar pra sair dessa Vou ser criativo Desde que eles não subam no teto Eu vou ter um tempo bom aqui Mas que porra É, só que atrás aqui não é igual do CodM não Do CodM tem uma escadaria pra subir aqui no teto O Marco subiu aqui Ah, ele subiu pelo andame Isso faz muito sentido Caramba, tem muita gente aqui, velho Deixa eu ver Olha aqui lá da frente Puta, o cara foi pra lá também Cuidado de cima Eu tenho que distrair aquele cara de lá Eu tenho que distrair aquele cara de lá Eu tenho que distrair aquele cara de lá Agora é só esperar ele pra lá de novo Eu já apago ele E depois eu vou andar de baixo Tem que ser um andar por vez Sempre tomar cuidado com as escadas Pra vocês que não tem ninguém subindo Ai caramba Ai caramba Vai ser difícil Porque eu tenho que fazer tudo isso Andar por andar O cara tá aqui embaixo já E aí E aí E aí Tem alguém aqui cima com aquele cara ali? É mesmo né, tem que hackear a chave agora Esse cara ficou putinho porque eles descobriram que eu derrubei lá embaixo Vai com as mãos pra cima! E aí 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 O que é? O pessoal está se apoiando demais nisso. Você vai ver no meu próximo relatório. Ai caramba, está complicadinha essa missão. Agora para me ferrar, eu me prendi entre dois andares. O que não podia ser o contrário. O que está do lado de cá aqui e o que está do lado de lá lá. Quer ver se eu for para o lado de lá ele vai vir para cá? Olha que cara corno do caramba. O que está do lado de lá? Agora eu vou correr lá na frente e pegar o de lá. O que está do lado de lá? O que está do lado de lá? O que que parou e fudeu? Apareceu mais ainda. Não, 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 não. Esquadrão, impossível suspeito ou suspeitos vão relatar dos próximos a sua localização. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 . 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 Vamos lá. Cego e surdo é esse. É, hoje infelizmente não vai dar pra fazer muita coisa. Duas horas de live e ainda não saí dessa missão. Eu não consegui pegar aquele cara lá da frente rapidão antes que ele visse o cadáver ali. É, hoje infelizmente não vai dar pra fazer muita coisa. Tem um cara subindo aqui. Fica quieto, caralho. Agora tá na hora de pegar esse cara aqui, mas tem aquele ali que tá grudado. Hum, tem um cara aqui que a câmera não tá querendo pegar ele também, né? Bom, quatro pessoas. Agora fodeu de quatro virar mil. Olha lá. Fodeu, apareceu mais um. De quatro virou seis. Aí agora os cara vai começar a fazer verificação, vai ver todo mundo que eu matei. Gente demais no teto, viu? Eu te amo você. Gente demais! Quem useu da lista de roda? Aaaaaahhhh. Veio. Vem. 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 O que é isso? Claro, por que não né? O cara me viu. Ah, Marcos, por que você parou na frente e não pulou? Corre, caralho! Cara, eu tenho toda certeza que esse Marcos quer ser preso, velho. Eu tenho toda certeza que esse Marcos quer ser preso, velho. Eu tenho toda certeza que esse Marcos quer ser preso. Nós vamos achá-lo. Eu só não vou me enfiar em alto mar agora. Eita, caramba, o helicóptero é aquele que vai me ver. Ah, por que esse policial tá voltando, mano? Você não sabe fazer uma verificação certa, não? Uma patrulha? O policial burro da porra não sabe nem patrulhar, mano. Marcos, pega a porra do barco e vambora. Bom, não achei barco pra entrar, mas achei barco pelo menos pra fugir, né? E hoje não deu nenhum drop de frame. Alô, essa jossa tá funcionando? Tô ouvindo. Tudo bem? Sim. Tô num lugar seguro. Seus amigos me deram um acesso temporário a esse canal para eu te agradecer. Pode me agradecer indo a público. Conte com isso, meu amigo. Vai com calma aí. E aí, missão concluída? Ao menos isso, né? Isso que concluiu. E aí, eu não vou voltar pra Alcatraz. Nem fudendo. Você tá vivendo um tonho, cara. Você escapou do rock. Tem por cento casca grossa. Me conta essa história. Tá legal. Uou, uou, uou. Pera aí, pera aí, cara. Olha... Ih, alô. Eu acho que eu preciso dormir por um ano. Se é que vocês não se importam. Ainda não. Qual é? Qual é? Tá, beleza, beleza. Tô acordado. Droga. Esse Marcos tem carisma, velho. Voilá. Aqui conosco está a conselheira da cidade Miranda Comey com a opinião dela sobre esse golpe na reputação fragilizada de Oakland. Obrigada, Chile. Cidadãos da era digital. Bem-vindos. Elementos do departamento de polícia acharam que... Carai, tudo isso é só uma missão secundária. Mas não. Os corruptos estavam debaixo do nosso nariz. E desvirtuaram o recurso pensado para proteger policiais honestos contra detecção e retaliação. Contrabando de drogas e ataques organizados. Mataram todos que se opuseram a eles. Um. E mais um. E mais um. E mais um. Em queiro está oficialmente em andamento na polícia de Oakland. Mas ainda falta. Responsabilizar o verdadeiro culpado. O algoritmo de crimes da Bloom. Talvez ele não tenha distorções sistêmicas, como afirmam seus criadores Talvez tenha sido corrompido Porque os filtros Excluir os fracos Os pobres Os oprimidos Já estavam no código Sem o código-fonte Nós nunca saímos ao certo O DedSec revelou a verdade Faça o que quiser Calma, olha Vamos ver o cenário completo Tá bom? Todos respirem fundo Tudo o que DedSec faz Suporta a nossa narrativa Expirem agora Esse cara tá lascado É uma distração Mas é a nossa distração Então guardem esse pensamento Namastê Ih, olha lá Meu tio agora é TikToker também Caralho, tem vídeo pra apoio Só agora mandou o bagulho pra mim Bom, deixa eu ver aqui Pesquisa Eu tenho 12 pontos Ok, que isso Gambiarras Botnet se for a mim não compensa Uma pontaria Que isso daqui Aprimora a pistola Para disparar tão rápido Quanto o petido foi puxado Não Provocar equipe de jumper com alto-falante Não Especialista em GRS Reduz o tempo de recarga de jumper Não Também não quero Ah, deixa eu dar uma olhada aqui Eu queria lá no outro Peraí Um quadro caldo pra soltar bombos Tá bom que roubado Um quadro caldo pra soltar bombos Um quadro caldo pra soltar bombos Não, não é isso que eu queria Não, também não é isso que eu queria Exploit, recuo de helicópteros Eu tenho que pegar esse bagulho Primeiro eu tenho que pegar o Só vou pegar esse exploit aqui Porque Os helicópteros deixou que são muito roubados Quanto antes eu conseguir afastar eles de mim Vai ser melhor Pra não continuar o jogo Mano, tá jogando D&D demais Eu acredito que minha mão escorregou Deve ter sido um terremoto Não tem como eu ter errado de outro jeito Eu tive que tirar toda a tinta E começar tudo do zero É mesmo tu pinta o Tu pinta o personagem Pô, mano Eu fui ver esse bagulho de miniatura De D&D na internet Essa porra é caro pra caralho, véi Eu achando que o bonequinho Devia custar uns 10, 20 Chutando a bem alta assim 50 contas 50 contas é o caralho Eu vi boneco de mil reais Boneco de 3 centímetros, véi Height, tá lá no cu Nego, mente que nem sente, cara Essa vai pegar a Blume Evidências de que a polícia abusa Do CTOS pra mascarar crimes Provam que o perfilador da Blume Manda gambé pra rua Com ordem pra meter bala Caralho, tem nome e foto dos caras É só provas concretas Não vai dar pra maquiar dessa vez Tem certeza que quer passar isso pra Miranda? Os canais legítimos demoram muito mais Quanto mais demorar, melhor É preju a longo prazo pra reputação da Blume Além do que, a Miranda merece A gente tá devendo pra ela É, você tem razão Claro Você, você tá ouvindo? Você fica fazendo esses barulhos Mas não sei se tá feliz, irritado, triste ou entediado É só hum e sei o tempo todo Isso não é conversa Como a gente vai melhorar a nossa relação Sem conversar direito? Ixi As tretas Como é que eu entro ali? Peraí, aqui tem como entrar, né? Ué, se tem alguém lá dentro Porque eu não posso entrar também Cobre isso Não? Não, não. É, não. Seria também Não Ok, está bem. Ok. Sim, sim, está bem, por suposto. Está. Meu Deus, que horrível. Esse tema é bruto, meu amigo. Não acredito nisso. Está de sacanagem. Não acredito nisso. Nossa, desesparta na cara do... Ué, porque o controle começou a vibrar Ih, caralho, deu aquele bug maroto do controle ficar vibrando do nada Pera aí, meu palito de dente, hein Preciso desligar o controle e ligar de novo Ah, pera aí Ih, não adiantou não, hein Vou ter que remissar o controle Ah, tem um palito jogado aqui Pera aí Tudo bem Deixa eu ver se daí já liberta o bagulho do helicóptero lá Liberou Eram quantos pontos isso? Seis pontos, caralho, foi metade Aqui, engenharia social que tem de bom aqui Ataque de gangue, marca um alvo para uma gangue Perturbação, comunicação em massa Daí que é interessante E esse daqui, é quantos pontos? Seis pontos Eita pulo mais fake, mano Oxi, daí é o ícone daquele DJ lá Só que eu matei no... No 1, né Alguém pode chamar uma ambulância? O que seria se o ícone azul de dinheiro lá em cima pegar? Eita, eu tenho que subir, né Como é que eu subi nisso daí? Ah, estacionamento aqui? Não, shopping Aproveitar que eu já tô aqui Pegar esse bagulho e chega por hoje Só tem um policial Vou botar ele para dormir Um só policial, caralho Tem logo é três Controle, comunicamos que o possível alvo ou alvos foram relatados próximos à sua localização Eita, vou ir a mimir Vou ir a mimir Que maldade, cara! só eu mesmo para arrumar a dor de cabeça com a polícia desse jeito sai fora a polícia, você não viu nada, você não tem prova de nada não é só porque você me viu correndo aleatoriamente perto de um crime que eu sou criminoso tinha um quartel-general ali na frente então tá né, deixa eu entrar no QGL só para ter certeza que o jogo vai salvar porque eu não confio em um jogo que diz que salva automático mas não tem nada na tela para mostrar que realmente foi salvo caralho cara não, isso daqui não é o que eu estava pensando que seria, eu pensei que isso daqui seria uma casa o que eu acabei de fazer, comecei uma missão ok, aí está o nosso CEO eu espero que ele curta a malhação que a gente vai dar para ele sigo nas canelas para ele e eu queria fechar o jogo ok, acabei completando uma missão sendo que nem era intenção cara, só tomou-lhe um capote ali na esteira pior que eu já caí assim, não vou falar nada não vou nem zoar muito porque já caí assim não é legal não e eu vou aí ai caralho o que está acontecendo? o controle está dando piti está piscando a luz mas é isso aí obrigado a todos, valeu um forte abraço e até a próxima e aí e aí